Fala, galera do Aretejus! Tudo bem com vocês? Falta um mês para o Exame Nacional da Magistratura, hein, pessoal? Nós estamos aqui gravando vários vídeos para que você tenha alta performance em vários concursos. Mas não se esqueça, Exame Nacional da Magistratura, nós temos que tirar 70% dessa prova. Em processo civil, LITS Consórcio e Intervenção de Terceiros é uma matéria que cai muito. Eu costumo dizer para os nossos alunos que algumas palavras-chave, elas fazem você acertar na prova. LITS Consórcio, necessário ou facultativo? Necessário por força de lei ou relação jurídica una e incendível? Facultativo, naquelas hipóteses em que eu posso optar, informar ou não. LITS Consórcio, unitário ou simples? No unitário, a decisão tem que ser necessariamente igual para todos os LITS Consórcios. Logo, a relação jurídica tem que ser una e incendível. No LITS Consórcio Simples, a decisão pode ser diferente. O examinador vai cobrar raciocínio. Aí ele te pergunta, credor e devedor solidário? Um credor cobra a dívida de devedores solidários. LITS Consórcio, unitário ou LITS Consórcio Simples? E a resposta, LITS Consórcio Simples. Professor, mas a solidariedade, sim, mas a solidariedade não implica necessariamente decisões idênticas para todos, até porque um dos devedores pode ter uma exceção pessoal a seu favor. Show de bola? E na intervenção de terceiros, galera? Olha só, intervenção de terceiros. Denunciação da LITS, qual é a palavrinha-chave? A ação regressiva antecipada dentro do mesmo processo. Se eu perder, eu posso, desde já, rever meu prejuízo em face daquele que tem obrigação de me pagar, seja por lei, seja por contrato ou em virtude de evicção. Chamamento ao processo, qual é a dica? A dica é pensar em solidariedade. Devedor solidário pode chamar o outro devedor solidário. Fiador pode chamar devedor principal. Fiador pode chamar os demais fiadores. Embora na fiança ache uma discussão se é solidariedade ou não, você sabe que o fiador pode chamar o devedor principal, mas o devedor principal não pode chamar o fiador. Além disso, denunciação da LITS, autor ou réu? Chamamento ao processo, somente réu. Vamos lembrar de mais uma? Olhem só, desconsideração da personalidade jurídica. É um incidente. Qual é a dica aqui? Cabe em todos os procedimentos, todos os graus de jurisdição. Ai, professor, mas cabe em recurso especial e extraordinário? Segura essa pra nossa aula, tá bom? Pessoal, vem com a gente. Vamos arrebentar no Enam. Até mais. Tchau. Tchau.